Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês os filhotinhos dos peripitos australianos. Esses dois filhotinhos aqui daquele casal mestiço, que a fêmea é um periquito australiano, mas o macho é um mestiço. O que seria um mestiço? O mestiço é a mistura do periquito australiano com o periquito inglês. Então ele fica, eu chamo de mestiço. E esse outro branquinho aqui é o filho daquele outro casal, que a fêmea é uma albina, porque albina ela é inteira branca do olho vermelho. E o macho ele é branco com os detalhes azuis. Tem aí um vidinho aí no canal falando sobre os casais dos periquitos. É a primeira ninhada deles, tá? Essa aqui foi uma postura de seis ovos, onde só dois filhotinhos nasceram. Os outros morreram dentro do ovo, tá? E esse aqui foi uma postura de quatro ovos. É a segunda postura do meu casal branco. Aquele primeiro vídeo lá que eu mostrei quatro filhotinhos, como era a primeira ninhada, os quatro morreram. Eu não sei porquê. Eu não sei se a fêmea abandonou o ninho. Provavelmente, né? Eu acho que ela abandonou o ninho. Ele deve ter morrido de fome. Então esse aqui é um filhotinho da segunda postura. Na segunda postura deu cinco ovinhos, onde quatro morreram dentro do ovo e só nasceu ele. Gente, isso é normal? Sim, é normal, porque pelo menos a primeira e a segunda postura, as aves têm um pouco mais de dificuldade. É casal novo, é um casal que tinha acabado de se formar. Então eles não sabem cuidar do filhote direito. Então a primeira e a segunda postura, geralmente não sai muito filhote. Se sair, aleluia! Graças a Deus! Se não sair, vocês não precisam ficar chateado, porque é assim mesmo. Criação é assim, tá? Tem os seus altos e baixo. Então esses aqui são os primeiros três filhotinhos que eu tirei aqui do berçário. E eu tenho certeza que os próximos vão vir muito mais. Esse aqui eu não consigo ver muito bem que cor que eles vão ser ainda, porque eles estão bem novinhos, tá? Eles estão com mais ou menos 20 dias de vida, esse maiorzinho. Esse outro aqui tá com 19, 18 e esse aqui tá com 18. Aí eu só queria mostrar mesmo eles pra vocês. Ainda não dá pra saber o sexo deles. Ainda não dá pra saber. Vocês podem ver aqui, ó. A serinha deles, por enquanto, é tudo igual. Tá vendo? É tudo igual. Mas com mais ou menos uns dois meses, um mês se a pessoa for muito, muito profissional mesmo. Tipo, eu cria a periquita há uns 30 anos. Mas com dois meses já dá pra saber o sexo deles, só de ver essa serinha essa serinha do nariz deles. Aí o vídeo de hoje foi esse, pra mostrar os filhotinhos mesmo. Na descrição aí do vídeo eu vou deixar um link na descrição do vídeo, pra vocês verem essas coisinhas aqui gostosas comendo papinha. Como alimentar os periquitinhos, tá? Nessa idade. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem pedir algum vídeo, só deixe aí no comentário. Eu respondo assim que possível e providencie o vídeo também. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho